A obra que está sendo executada pela Codevasf através da empresa JT Construções prevê a reforma dos meu fios, canteiros centrais e implantação de um novo asfalto nos mais de 5 quilômetros da Avenida Tancredo Neves. A Avenida Tancredo Neves foi inaugurada na década de 80 pelo então governador Luiz Rocha. De lá pra cá, vem se tornando a principal via de ligação entre a BR-135 e a 226. Hoje o local é um dos principais pontos comerciais da cidade, principalmente para o pessoal do ramo de alimentação. A obra é uma indicação do senador Roberto Rocha, que veio através de uma solicitação do vereador Biné Soares e do prefeito Juram Carvalho. Nesta fase, os operários estão realizando uma preparação da pista e logo em seguida fazendo a colocação do asfalto britado. As próximas etapas prevêem a recuperação dos trechos mais críticos e revitalização da parte central. A previsão é que a parte asfáltica esteja pronta ainda no primeiro semestre. Aprende a construção –ちょ. Tchau, tchau.